Em Rio Preto, o hospital de base realiza hoje um mutirão para a realização de cirurgias de cataratas. A doença é a principal causa de cegueira no mundo e tem muita gente aguardando para fazer a cirurgia. O mutirão tem como objetivo reduzir essa fila de espera. Dona Helena é costureira, mas começou a ter dificuldades para trabalhar devido à catarata. Ela foi ao médico e estava aguardando para fazer a cirurgia havia três anos. Vai ser muito bom demais, porque é o que eu mais quero é enxergar e fazer meu serviço. É o que eu mais quero na minha vida, sabe? Dona Helena vai fazer a cirurgia agora. Ela está participando de um mutirão aqui no hospital de base de Rio Preto, que tem o objetivo de reduzir a fila de espera. Ao todo, hoje serão realizados 24 procedimentos. As cirurgias desse, que é o segundo mutirão realizado este ano, vão ser feitas durante todo o dia. E um novo mutirão deve acontecer até o mês de dezembro. Eles ficam muito agradecidos quando operam aqui com a gente, né? E assim, é o nosso objetivo, para ver se melhora para eles, tudo. E a qualidade de vida deles mesmo, porque é ruim, né? Ficar enxergando. Eles enxergam muito embaçado. E esses pacientes que estão aqui hoje, a catarata deles são bem mais difíceis de operar. Por isso que a fila de espera para eles é tão grande. A catarata é uma doença que atinge o cristalino, a lente natural do olho. Ela perde a transparência, ficando opaca, o que pode levar à perda total da visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é responsável por quase 50% de todos os casos de cegueira no mundo. Alguns fatores, como diabetes, obesidade, alcoolismo e tabagismo, podem acelerar o aparecimento da doença. Como os sintomas são percebidos a longo prazo, muitas vezes a descoberta acontece quando ela está mais avançada. O ideal é que o paciente opere numa situação assim, que a catarata já tem indicação cirúrgica, né? E não esteja tão avançada, né? Porque é uma situação mais favorável tanto para o paciente, que não precisa deixar chegar a um quadro mais avançado, né? De uma visão muito ruim, muito deteriorada em decorrência da catarata. E para o cirurgião também. A cirurgia é rápida, cerca de 30 minutos, e a recuperação é bem simples. Seu Valentim estava aguardando a cirurgia desde 2016. Ele participou do mutirão e não vê a hora de poder voltar para o baile e ir enxergando muito bem. Quando a gente não quer enxergar, a gente vira a cara, né? Mas agora que tal, eu não vou virar, não. Agora eu vou olhar bem. Ah, vou, vou. Principalmente porque é bonita. Tchau!